No dia 21 de dezembro, antes do Natal, na ONG MAI, Movimento de Apoio à Infância de Alfenas, aconteceu uma confraternização com as famílias assistidas. Nessa oportunidade, a presidente da ONG, Jerusa Pereira Kieck, fez um balanço do trabalho realizado em 2016. Foi um ano difícil, né? A gente sabe que foi difícil para todo mundo, para a ONG não foi diferente, mas, graças a Deus, o povo continuou ajudando, para nós, a gente conseguiu estar fazendo o Natal para eles, para a gente, o pessoal com a boa vontade deles, continuaram ajudando a gente aqui e a gente está aqui, graças a Deus. Vocês pretendem continuar com a programação normal aqui da ONG, né? Agora no final do ano e também no início de 2017? Isso, a gente não vai parar não, né? Porque nunca tem um atendimento às famílias, que a gente doa verdura, né? A gente faz as doações aqui na quarta. E pelo bazar também, né? É o atendimento, é o bazar, a gente não vai parar, a gente vai seguir normal. E nesse mesmo dia, Jerusa e a sua companheira de sempre, a voluntária Carmen, organizaram uma festa com participação de todos, onde foi oferecido muita coisa gostosa que agradou as crianças presentes. A gente fez uma confraternização com as famílias, né? Vieram todos, trouxeram as crianças, a gente reuniu a turma toda aqui, a gente doou brinquedo, a gente fez um lanche com eles, né? O que a gente ganhou, ofereceu a eles, ganhou um presente para estar doando. Fizemos, assim, aquela parte que a gente confraterniza todo ano, a gente faz com eles. E foi muito bom, todo mundo saiu daqui feliz da vida. Durante todo o funcionamento da ONG MAI, você sempre teve aí ajuda, colaboração da voluntária Carmen. O que representa agora nesse final de ano para você estar aí ao lado dela? Meu braço direito, né? Porque eu e ela, assim, semanal, de segunda a sexta, na quarta a gente tem a Leodora e a Graça, que ajuda a gente, que eu agradeço muito também. Mas ela é meu braço direito, ela fica na ONG, ela cuida do bazar, eu tenho que sair, né? Eu tenho que, às vezes, buscar roupa, as doações e ela fica aqui dentro. Então, ela é o meu braço direito aqui dentro da ONG. É eu e ela, né? É nós duas que todos os dias estamos que dar uma, a cinco, a seis, depende. Então, ela é meu braço direito, ela faz parte da ONG, né? Para finalizar a programação festiva na ONG MAI, também foram distribuídas as famílias cestas básicas, que foram doadas por vários colaboradores. A entidade também recebeu o leite em pó da presidente da Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas, doutora Larissa Araújo Velano Dosa. Esse leite, ele é muito importante para a gente também, porque as crianças necessitam do leite. E eles não têm a mínima condição de comprar. Então, a qual a gente também agradece muito, né, doutora Larissa, pelo ato. E ela está sempre ajudando e doando leite, porque o leite para eles é muito importante. Todo Natal, a gente tem a cesta que a gente doa para eles. A gente tem quem doa para a gente, para a gente poder estar doando. O sonho mesmo era a gente doar, assim, o ano inteiro. Eu já falei isso para você uma vez, eles comem o ano inteiro. Mas, infelizmente, não tem como. Mas só de ser no Natal, a gente já está fazendo a alegria deles, né, porque é uma cesta boa. A gente sabe que eles vão passar alimentados no Natal, né, e bem alimentados. Então, a gente doou bastante cesta para quem a gente é cadastrado aqui na ONG, a gente conhece. A gente sabe para quem está passando essas cestas. Eu vou fazer um agradecimento, no geral, porque a gente tem várias pessoas aqui. A gente não dá nem para enumerar, porque eles também não fazem, assim, essa questão. Mas eu faço. A questão é de agradecer, no geral, a todos. Desde aquela pessoa que paga o aluguel da ONG, até aquela que traz uma peça de roupa. Que eu tenho pessoas assim. Essa ONG sobrevive assim. Essas doações são de bom coração, de pessoas aqui de Alfenas, famílias muito boas daqui. Assim, eu quero agradecer todo mundo, no geral, porque é igual eu falei para você, não quero ser injusta com ninguém. Quero agradecer todo mundo e dizer, assim, que eu desejo um ano novo, de muita saúde, muita paz. Que Deus dê em dobro para cada pessoa que sabe, que doa aqui, que ajuda aqui e que faz com que a gente pode estender esse trabalho nosso. E estar aqui até esse ano junto outra vez, né? Isso, para mim, para nós é uma graça, né? Porque eu falo assim, não é fácil. Com uma crise dessa, você manter uma ONG que não tem, né? É só por doação. Então, é coisa de Deus. Essa pessoa que ajuda todas elas. Deus sabe quem. A gente não precisa falar nome. Deus sabe e eu agradeço de coração e peço a Deus que dê em dobro para todas elas. E o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aqui agradecendo de novo. Se Deus quiser.